Em Santa Catarina, eles ostentavam uma vida com tudo de melhor que o dinheiro pode comprar. Viam em mansões, com carros importados na garagem, lanchas e motos aquáticas à disposição. Passeios regados à comida e bebida de primeira. Mas de onde vinha tanto dinheiro, as investigações levaram a polícia do Rio de Janeiro a desmontar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 110 milhões de reais isso em apenas três anos. Os cabeças desse grupo são dois irmãos que adoram uma vida de luxo. Esse sorriso durante o passeio de moto aquática em Balneário Camboriú está com os dias contados. Renato Castro, o chaveirinho, está na lista da Polícia Federal para ser preso. Ele é suspeito de chefiar com o irmão Rodrigo Castro, um grupo que traficava armas e drogas e lavava dinheiro com a ajuda de laranjas. Renato e Rodrigo entraram para o mundo do crime e prosperaram rapidamente. Vender armas e drogas permitiu aos irmãos ascensão social. Em pouco tempo, eles deixaram as velas apertadas da comunidade para um dos endereços mais caros e badalados do litoral brasileiro. Ambientes modernos e decorados, muito vidro e espelhos, TVs em quase todos os cômodos e, claro, uma hidromassagem na suíte. Esse e outros imóveis em Santa Catarina foram alvos da ação policial. Na casa de uma das irmãs dos Castro, os investigadores encontraram bolos de notas empacotados, mais de 300 mil reais. Na marina de Balneário, os policiais aprenderam motos aquáticas e duas lanchas usadas pela família. Uma delas, de 38 pés, é avaliada em mais de um milhão de reais. Mas os bens milionários não estavam nos nomes dos irmãos. A dupla criou um método para lavar dinheiro e legalizar o patrimônio comprado com o que arrecadou do tráfico. Parte do esquema envolvia pessoas simples da comunidade usadas para fazer depósitos em contas de terceiros, os chamados laranjas. Esses laranjas são pequenos comerciantes e prestadores de serviço com baixa movimentação bancária e que, de repente, passaram a comprar bens e imóveis em dinheiro vivo. Foi denunciada a mãe dos irmãos Castro, duas irmãs, um cunhado e um outro cunhado, por exemplo, foi preso em flagrante com 300 mil reais. Rodrigo, conhecido como Espeto, foi preso pelas autoridades em São Paulo. Os irmãos Castro cresceram na comunidade de Acari, na zona norte do Rio. A região abriga uma localidade conhecida como Fim do Mundo, que deu nome à Operação da PF e resume bem o que é aquela realidade. Uma área sem infraestrutura e sob o domínio do crime organizado. Os irmãos entraram no radar das autoridades em 2019, depois de uma apreensão de carregadores de fuzis e duas toneladas de maconha na Via Dutra. Os investigadores descobriram que o destino do carregamento era Acari, comunidade dominada pela segunda maior facção criminosa do Estado. Quando houve a abordagem do motorista em Piraí, alguns telefones da região sul entraram em contato com o motorista, querendo saber o paradeiro do motorista, porque eles acompanham. A partir disso, nós representamos junto ao juiz para aprofundar as investigações. Nós começamos a trabalhar a questão patrimonial e observamos uma quantia vultuosa, transferências milionárias injustificáveis. Nas mensagens interceptadas pela Polícia Federal, com autorização da Justiça, Renato Chaveirinho negocia armas. Tudo me passou quantos fuzis chegou, mano? Eu quero saber quantos fuzis chegou. O bagulho é tranquilidade, tem que resolver o bagulho certo, quero saber o que tem aí, mano. Fuzil, tem contos. A operação identificou ainda outros núcleos da organização criminosa que concentram os negócios ilegais no Rio de Janeiro. Quem está festejando a vida é Edivaldo Freitas Portugal, conhecido como Edinho Portugal. Em 2009, ele já tinha sido preso em flagrante pela Polícia Federal. Na época, ele ficou preso bastante tempo. Ele voltou a ser investigado, pois em 2012 nós conseguimos interceptar uma ligação telefônica de dentro do presídio, que ele negociando justamente cloridrato de cocaína, foi denunciado por isso. E aí em 2018, quando esse investigado sai da prisão, a gente observa que ele, embora saia da prisão, ele vai morar, vai residir no imóvel de luxo. Edivaldo, que aparece nos vídeos se divertindo em mansões e fazendo passeios de helicóptero, também foi preso na operação. Em um áudio, interceptado pela polícia, ele e outro comparsa discutem a qualidade da droga negociada pela quadrilha. O que veio é o que sempre veio, nada mudou. Eu estou falando mais forte, mano. Quando eu falo mais forte, é um troço direito decente. Porque ali é um troço que não é decente. A polícia descobriu que ele recebia até carros como pagamento pelos carregamentos de drogas. Para lavar o dinheiro, ele passou a investir em imóveis de luxo na Zona Oeste do Rio e na Costa Verde do Estado. Outro preso na operação policial é Fábio Moraes da Silva, o Fabinho PQD, que também gosta do bom e do melhor. Ele é parceiro de Edinho Portugal e responsável por legalizar os lucros das atividades criminosas. Tanto dinheiro que dava até trabalho para contar. Durante três anos, os criminosos movimentaram mais de 110 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Os investigadores ainda descobriram que cada núcleo criou uma maneira particular de abastecer as facções e lavar o dinheiro do crime. Em comum, um ponto de encontro para distribuir drogas. A Central de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. Um local considerado estratégico porque é perto das comunidades e das rodovias federais. Em nota, a SEAS informou que não foi comunicada pelo Ministério Público a respeito de qualquer investigação. Também afirmou que está à disposição das autoridades. A polícia ainda investiga um terceiro grupo que usa empresas para encobrir a origem ilegal do dinheiro do tráfico. Essa é a diretriz da Polícia Federal. É a descapitalização das organizações criminosas, tendo em vista que a simples apreensão, embora muito importante, não é suficiente para que você possa combater o crime organizado. Então, a diretriz é não só captar lideranças criminosas, mas também conseguir retirar, asfixiar no seu aspecto patrimonial, justamente para que, quando eles tentem retornar à atividade ilícita, eles não tenham capital suficiente para se restabelecer. Na operação da última semana, ao todo, foram 30 denunciados. 11 pessoas acabaram presas em 4 estados. Os criminosos poderão responder por associação criminosa e associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais. As penas somadas podem chegar a 24 anos de prisão. Os bens bloqueados e confiscados na operação estão avaliados em mais de 25 milhões de reais.